Ora, o verdadeiro Carlos da Casa do Benfica já pôs a bola em jogo, vem para a frente, corta a defesa para fora. É lançamento a pertencer à Casa do Benfica, que está a perder por uma bola a zero desde o minuto 3. Vai cá a Casa do Benfica, pode aparecer isolado, o número 6 vai fazer boa defesa do guarda-rede. E falta, falta atacante do jogador da Casa do Benfica, segunda sinalética do Tiago. Maneiras teve à vista o golo, mas uma boa defesa deste guarda-redes, com um porto atlético bem elevado, mas na verdade conseguiu tapar a baliza toda e conseguiu também tapar a bola, de entrar na baliza. Ataca, ataca o Casa do Benfica. É para o São Franco-esquerdo, muito bem. Número 7 vai passar ao número 8, isto está apanhado em fora de jogo. O número 8 está em fora de jogo.